Há quem reconheça o som, e o macacão vermelho, e o capacete amarelo. É Ayrton Senna em 2020, porque é assim que Atsushi Hiroki se sente. O simulador do fã japonês reproduz como requinte uma realidade. Ayrton Senna é ainda herói de muitos. Em 1988, uma pesquisa recente mostra que para 70% dos brasileiros, Ayrton Senna é o maior esportista do país. Era champanhe jorrando em muitas daquelas manhãs, e umas notas musicais. Convidavam todo mundo a se sentir feliz, vencedor. Ayrton Senna vibra, é a vitória, Ayrton Senna marca muito.